Fala galera, eu sou o Koji, estou aqui no beta do Battle for Azeroth, para mostrar o Hunter BM ou Hunter Domínio das Feras, aqui no Koji no WoW. Eu prometi, está aqui, demorou um pouco, eu não sou que nem o Aegis, eu não sei algumas coisas, não decoro algumas coisas, então eu vou mostrar tudo o que tem de novidades ou não, vocês que vão decidir. E depois eu vou tentar mostrar aqui como é que está o DPS, eu tentei colocar o Recount ou Details para ver se eu consegui mostrar o DPS para vocês, mas não consegui por algum motivo, ou eu sou muito burro, ou sei lá o que, mas eu não consegui, vamos lá. Armadilha Congelante continua, Armadilha de Piche continua, Aspecto da Tartaruga continua, Aspecto do Guepardo continua. Gente, eu não vou falar se houve uma alteração ou não, eu vou mostrar o que continua e depois vocês dão uma olhadinha, dão um pause aí para ver. Aspecto do Intermodomado continua. Entrou esse Barbershot aqui, que ele me lembra muito o Fera Atroz, esse talento do Domínio das Feras que ficava aqui desse lado, ou aqui, sei lá agora, estábulo atroz, sei lá qual que é, não lembro. Chamar do Ajudante, que são as skills básicas, né, do que fica, onde ficam seus ajudantes, está aqui. Comando para Matar, o Desengage, que é o Desvencilhar, o Disparo da Naja, Exaltação, Fingir de Morto, eu não achei o Fingir de Morto do Pet, tá, não sei se vai continuar. Fúria Primata, esse é uma habilidade nova que entrou, o Hunter BM agora, ele naturalmente, ele tem o Heroísmo, que antes era dado com a histeria do Corey Hound, né, ou o Cão Magma. Agora você tem esse Fúria Primata, que é o Heroísmo. Intimidação passa a ser agora uma habilidade do Hunter mesmo, né, por causa do Pet. Ira Bestial, Olhos de Águia, Redirecionar continua, Sinalizador continua, Tiro de Concusão continua, Multishot, que é o Tiro Múltiplo continua, Tiro Retalhador, né, as Utilidades do Ajudante aqui, ó, continua. Chamado da Selva, Cultilada da Fera, Espírito Afins e Maestria dos Mestres das Feras. Essas são as habilidades que continuam no Hunter BM ou que mudaram, e aqui estão os talentos, tá. Eu já tenho alguns talentos que eu já escolhi, já de cabeça, eu vou montar então a build que eu ando jogando aqui no alvo, e depois vocês veem, tá. Tem Naja Assassina, que quando a Ira Bestial está ativa, dispara de Naja, conclui a recarga de comando pra matar. É muito usado hoje em dia no Legion. Essa skill aqui passiva, que é a skill de você ter um segundo pet que ela não está funcionando, então nem adianta eu colocar e testar agora. É, o que que vai acontecer? Você vai ter um pet ativo e o primeiro pet que tiver aqui, ó, não sei se esse primeiro ou este primeiro, ele vai vir junto e só vai dar dano junto com o comando para matar. O Fera Atroz, né, que você sumona mais um pet, então você vai ficar com três, você pode ficar até com aqui dois pets ou um que vem e volta de vez em quando. Estábulo Atroz, Uno com a Matilha, o Tiro Quimérico mudou de lugar, veio pra cá. Aqui é uma área situacional, né, abre trilhas, recomposição natural e camuflagem. Camuflagem veio para o Hunter BM que não tinha. Eu já vou ir colocando o que eu estou acostumado a utilizar, tá. É, Mordida Venenosa, Calor da Caçada e Bando de Corvos, né. Aqui o disparo da Naja ajuda, aqui o Frenesia Atroz aumenta em 3% sua chance de acerto crítico por 8 segundos, acumula até 3 vezes e aqui o Bando de Corvos. Desse jeito que eu estou fazendo essa build, ela não muda muito a jogabilidade que eu estou acostumado no Legion, tá. Nascido na Selva o quanto antes e dispara Aprisionador. Como nós vamos upar, eu preferi o Nascido na Selva, porque ele diminui em 20% as recargas do Espectro do Guepado e da Tartaruga, né. Você pode usar qualquer um desses dois, mas achei que esse aqui é melhorzinho. Pisada, que era aqui, se eu não me engano, no lugar da Fera Atroz. Barragem, continua, e Manada Furiosa. Aspecto das Feras, Naja Assassina e Cobra Cuspideira. Aqui é outro mascote, né, outro pet que vem com você. Então, é isso, essa é a build que eu estou usando pra jogar, que é uma build que eu achei que tá boa, tá. Eu vou mostrar mais algumas variações, então deixa eu arrumar aqui as skills pra eu poder mostrar pra vocês. Assim que as skills estiverem prontas aqui na barra, eu volto, tá. Então tá aqui, ó, tá pronto. Como é que eu deixo, tá. Eu deixo aqui no 1, a Cobra Cuspideira, no 2, o Comando pra Matar, no 3, o Bando de Corvos, no 4, o Barbershot, que é aquele tiro novo, no 5, o Disparo de Naja, no 6, o Fúria Primata, que é o nosso heroísmo agora, e 7, Manada Furiosa, né. E aqui, Ira Bestial. Então, como é que tá a rotação, né, a princípio? Você abre com a Cobra o Comando pra Matar e o Bando de Corvos, e depois você fica mais nesses 3 aqui, né, o Ira Bestial e o Disparo da Naja, o Barbershot, conforme vai tendo o Revezamento de Cooldown. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tá. Vocês veem que a rotação não tá difícil, ela volta a ser aquela rotação, é um pouco mais com botões, né, mas volta a ser uma rotação de prioridade, o que já é hoje, né. Você pode usar as skills, elas tão dando um pouquinho de demora, um delayzinho pra você utilizar aqui. É normal disso acontecer no Alpha, no Beta, não sei se isso vai para o Live. Vocês vejam que hora que a skill sai do Cooldown, eu já utilizo ela, se você tá olhando aqui embaixo. E sim, alguns momentos que você vai ficar sem fazer nada, mas não tanto quanto acontece outro no Legion, tá. Então tá aqui, ó. Essa aqui é uma rotaçãozinha aí simples, padrão, tá. Eu gosto de ter um Cooldown, que é a manada furiosa, pra poder utilizar, assim, em um momento de perigo, alguma coisa, né. Você vê que tá aparecendo aí o dano, mas é que esse Dummy é de 80, tá, não é o Dummy da expansão. Então, na hora que sai as coisas do Cooldown, você utiliza, fica mais fácil, beleza. Os Pets, né, muita gente tá perguntando, o ajudante, agora nós temos ajudantes de ferocidade, tenacidade e astúcia. Então, só pra gente entender. A princípio, né, o lobo e o gato, cachorro, são de ferocidade. A tartaruga e eu acho que o escorpião são de tenacidade, que é pra tancar. E o Bird, né, o pássaro, alguns voadores, eles vão ser de astúcia, tá. Normalmente, esse aqui é pra dano DPS, né, PVE, pra tanque e aqui, normalmente, é pra PVP. Ok, vamos ver alguma variação dessa build? Vamos ver algumas variações dessa build. Eu posso tirar o Cobra Cuspideira, por exemplo, e colocar aqui, ó, Naja Assassina, quando ele estiver ativa, dispara de Naja, conclui recarga de comando para matar. Que é a mesma coisa que está aqui, ó, você vê que as duas, as duas skills estão aqui, então ainda tem coisa cagada aqui no beta, tá. Então, vamos colocar o aspecto da fera, a princípio, né, aumenta o dano do pet, né. Você tira uma skill da barra, que é a Cobra Cuspideira, desculpa, você tira a skill que, teoricamente, é a 1. Aqui, eu posso colocar pisada, que é pra dar mais dano, né. Esta pisada, ela é automática, eu também tiro uma skill da barra, então você veja que eu já tirei duas skills da barra, né. Se eu quiser, eu posso colocar também aqui qualquer um desses dois pra tirar bando de corvos, né. Ó, o Venexis Atroz causa, aumenta 13% a chance de acerto crítico por 8 segundos e acumula até 3 vezes. E disparo de Naja reduz a recarga da ira bestial em 1 segundo, né. Eu vou colocar aqui, ó, o calor da caçada. Aqui é situacional. Nós temos o tiro quimérico, que pode adicionar um botão à sua barra, né. Eu vou colocar aqui no 3, só pra ver como é que é, deixa o bando de corvos aqui. E aqui eu vou colocar o Fera Atroz, que também vai vir outro botão pra sua barra, né. Eu não sei como é que é essa rotação, porque eu não testei. Então, vamos ver aqui como é que ela fica. Você tem dois tiros aí, que precisa ver como é que vai ser o cooldown deles. Obviamente, o tiro da Naja vai ser o seu filler, né. O botão que você vai apertar quando não tiver nada pra fazer. Proca muito mais essa skill nova. Mas não muda muito aí a rotação. É uma rotação simples. Talvez até seja uma rotação melhor pra dano, ok. Porque ele utiliza mais de coisas passivas e tudo mais. Isso daí a gente vai ter que ver quando estiver no live. Quando o jogo estiver no live mesmo. Porque aí você vai poder ver DPS, vai ter que esperar o pessoal fazer, como é que chama? Esqueci o nome? É o Teoricraft e tudo mais. Então, gente. A princípio, o Hunter BM é isso. Não tem muito mais o que mostrar. É como eu disse, pra mim, aparentemente, não houve alteração, tá. Principalmente se você usa essas skills do jeito que eu coloquei aqui. Já é mais ou menos o jeito que eu estou acostumado a jogar no live. Então, pra mim, tá muito tranquilo isso, né. Aí vai de você o que você quer fazer de certa forma. Você pode manter essa skill aqui e ficar com essa. Mas eu mudo aqui pra Naja Assassina pra melhorar. Beleza, galera? Não tem muito mais o que mostrar. É isso mesmo. Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até o final. Deixa um comentário aí embaixo pra eu saber o que você achou. Promessa é dívida. Tá aí o Hunter BM. Não tem grandes novidades de novo. Eu repito isso. Não esquece de acessar o cojanuo.com.br Que é o site que a gente traz novidades diferentes do que traz aqui no YouTube. E se você curtiu, se inscreve aí no canal. Que assim que der, eu vou trazer mais novidades. Trazer informações pra vocês sobre isso, tá. No mais, se você quiser ver live streams, eu faço live quase todos os dias na twitch.tv. Barra Coja Gamer. Ou no meu canal secundário, às sextas-feiras. Que é o youtube.com. Barra Coja Gamer. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Você sabia que o Coja agora tem um padrinho? Sendo um padrinho do Coja, você pode ganhar um mundo de vantagem. Sorteios, brindes, dias de jogo com a equipe do Coja Gamer. E muito mais. Confira mais detalhes no site padrim.com.br Barra Coja Gamer. Faça parte do clã do Coja. Faça parte do clã do Coja.